A causa de Coimbra ser a sede da mais antiga universidade portuguesa, é natural pensar que gerações de jovens estudaram nesta cidade. Coimbra acaba por ser a capital da língua portuguesa. Pensemos que a grande universidade portuguesa de todo o império era a Universidade de Coimbra, então estudantes de todas as colónias, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc., vinham para Coimbra a estudar, aprendiam a ciência da língua portuguesa e voltavam para as suas terras com esse conhecimento da língua. Após a extinção das ordens religiosas em Portugal, os colégios onde viviam os estudantes foram automaticamente encerrados e, em substituição, aparecem as repúblicas como alternativa para os estudantes poderem continuar a viver em Coimbra e a estudar na universidade. Havia muita procura de instrumentos populares e tradicionais e eu fui apanhado nessa corrente e comecei a fazer instrumentos e a dar aos instrumentos tradicionais um cariz clássico que eles nunca tinham tido. Isto é um clássico da guitarra portuguesa, modelo de Coimbra. Os abetos são madeiras que crescem nas florestas do Norte Europa a altitudes acima dos 700 metros. Nas ilhas largas e no fundo, já queira andar indiano, a escala em ébano, a cabeça e a voluta com esta lágrima que é típica e característica dos modelos de Coimbra. O caixa é só para acabar. Uma ideia de nós podermos apresentar diariamente a canção de Coimbra e a guitarra portuguesa de Coimbra. A forma do fado de Coimbra ser cantado é quase lembrar algumas áreas de ópera, alguns cantos de serenata. A medida do fado de Coimbra, até o que é recomendado, ainda não é Episode 1,共ματα de Coimbra, O recursos do Cão antes do Cão antes do Cão antes do Cão antes do Cão Fábio e Pimentão, quando jáProdução kitchenaria o Cão antes do Cão até o Cão antes do Cão, Obrigado.